Noite Dia era do pi Dois e era do pai Dia era do pi Barulhinho do rio Do aço vinho do vento A solidão é azul Passo lento da mata Na pausa doce do tempo Do corpo do índio nu Na rota errante dos astros No aço quente do homem Nos raços frágeis no barro A morte de Urucum Na rota errante dos astros No aço quente do homem Nos raços frágeis no barro A morte de Urucum Noite era do pão Dia era do pi Noite era do pão Dia era do pi No brilho da lua cheia Na aldeia magi mistério Cantou o Irapuru Saci sumiu dessas matas Outros bichos e outras fadas Seicou até o Iguaçu No porra alegre dos homens O índio perdeu sua dábua O pão se escondeu nas estrelas Do pi perdeu-se no azul No porra alegre dos homens No porra alegre dos homens O índio perdeu sua dábua O pão se escondeu nas estrelas Do pi perdeu-se no azul Noite era do pão Dia era do pi Noite 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 era do pi O filho da lua cheia Não tem a margem mistério Cantou o Irapuru Saci sumiu dessas matas Outros bichos e outras fadas Seicou até o Iguaçu No porre alegre dos homens, o índio perdeu sua tábua Tupã se escondeu nas estrelas, Tupi perdeu-se no azul No porre alegre dos homens, o índio perdeu sua tábua Tupã se escondeu nas estrelas, Tupi perdeu-se no azul Noite era Tupã, Tia era Tupi Noite era Tupã, Tia era Tupi Noite era Tupi Noite era Tupi Noite era Tupã, Tia era Tupi Noite era Tupi Noite era Tupi